Procure um lugar confortável para sentar e feche os olhos. Comece a fazer algumas respirações bem profundas, aquietando sua mente e trazendo a sua atenção para o momento presente. Traga na sua mente a primeira imagem que você tem de si mesmo. Pense quando você ainda era um bebê. Se você não conseguir se lembrar, tente lembrar de uma foto. Perceba todos os detalhes. Perceba como era o seu corpo. Agora pense em você, uma criança um pouco maior. Qual era o formato do seu corpo? Quais eram os seus sentimentos? Que tipo de sensações você tinha? Agora pense em você, adolescente. Como era o seu corpo? Como era o seu cabelo? Quais eram os seus sentimentos? Quais eram os seus sentimentos? Como você é hoje? Qual é o formato do seu corpo? Então, projete-se para o futuro. E imagine você mais velho. Um pouco mais idoso. Como é o seu corpo agora? Então, pergunte a si mesmo. É isso que eu sou? Sou eu esse corpo com tantas modificações ao longo dos anos? Se não, então, quem sou eu? Agora tome consciência do nome que você recebeu quando você nasceu. Pergunte-se internamente. Pergunte-se internamente. Sou eu esse nome? É ele a minha verdadeira natureza? É ele que me define como ser? Se não, quem sou eu? Então, tome consciência da sua profissão e das responsabilidades que ela traz. Pergunte-se internamente. Pergunte a si mesmo. Sou eu a definição da minha profissão? Se não, quem sou eu? Tome consciência agora do seu papel em família Filho, filha, tio, tia, primo Pense nas definições deste papel e pergunte a si mesmo Sou eu as definições deste papel em família? Se não, quem sou eu? E agora tome consciência do seu papel em sociedade E pergunte-se É esse papel que me define? É isso que eu sou? Se não, então quem sou eu? E agora tome consciência de todas as emoções e sensações deste momento Aqui e agora Pode ser que talvez tenha alguma inquietação Preguiça, incômodo, raiva Se você não conseguir encontrar essas sensações agora Pense em situações passadas Onde houve algum incômodo Talvez você esteja tendo uma sensação profunda de paz Tranquilidade Mas caso a sua mente não consiga encontrar essas sensações agora Pense em situações passadas Onde você teve resultados positivos E então perceba a inconstância Como podemos sentir algo negativo num instante E algo positivo logo depois? Perceba a inconstância Perceba a impermanência E pergunte-se internamente É isso que eu sou? É isso que eu sou? Se não, quem sou eu? Quem sou eu? Se você percebeu que o corpo muda o tempo inteiro A mente muda o tempo inteiro As sensações mudam a todo instante Então isso não pode ser a sua verdadeira natureza Pergunte-se internamente Quem sou eu? E permita que as respostas venham Sem se apegar a nenhuma delas Se eu não sou o meu corpo Se eu não sou a minha mente Então, quem sou eu? Eu sou um ser imortal Ilimitado Pleno Permanente Eu sou verdade Sabedoria E amor puro Fique com essa certeza E carregue ela com você Sempre que precisar encontrar a sua paz interna Volte para esse lugar de segurança Então, devagarzinho Volte a prestar atenção na sua respiração O ar entrando e saindo pelas narinas De forma natural e suave Perceba novamente o espaço ao seu redor Se existe algum som Se tem alguma sensação Calor ou frio Perceba as sensações físicas do corpo As pernas tocando A cadeira ou o chão E se sentir vontade Agora pode se espreguiçar Ou fazer qualquer outro movimento Que o seu corpo esteja pedindo Então, devagarzinho No seu próprio tempo Pode abrir os olhos novamente Obrigado por assistir Obrigado por assistir Abertura